A Luz da Razão Um programa da Antena 2, em parceria com a Sociedade Portuguesa de Filosofia. Com João Cardoso Rosas, professor na Universidade do Minho, dirijo o mestrado em Filosofia Política e é o presidente da Sociedade Portuguesa de Filosofia. Como é que devemos decidir em quem votar? Não somos nem economistas, nem especialistas em finanças, enfim, somos cidadãos. E o que deve expressar o voto? Aquilo que gostamos mais, aquilo que consideramos correto ou aquilo que mais tememos? Digamos que nas ciências empíricas, hoje em dia, que tratam deste tipo de fenómenos, sobretudo a sociologia ou a economia ou a própria ciência política, parte-se do princípio que existe uma certa racionalidade no voto, portanto, na escolha feita pelos eleitores, mas essa racionalidade é aquilo que se costuma chamar uma racionalidade instrumental, isto é, uma racionalidade meios-fins. Dito por outras palavras, os eleitores escolherão aquilo que lhes é mais conveniente em função dos seus interesses, ou seja, os eleitores são capazes de formular os seus interesses e também a forma mais adequada, através do voto, de realizar esses interesses. Essa é, portanto, uma racionalidade de tipo instrumental e ela está, incita ao próprio exercício político-democrático. Simplesmente, em termos filosóficos, esta explicação e este tipo de racionalidade é claramente insuficiente por uma questão simples. É que, quando votamos, há quem ganha e quem perca, há maiorias e minorias, e se o único objetivo do voto é, digamos, forçar os interesses próprios de cada indivíduo ou do grupo maioritário, então, naturalmente, que o grupo minoritário não teria qualquer razão para apoiar o poder político existente, para aceitar as decisões desse poder e para obedecer à lei. Teria quase uma guerra que um perde, outro ganha. Exatamente, de uma grande clivagem social, na qual metade da sociedade, ou um pouco menos de metade, provavelmente, não teria qualquer razão para cooperar socialmente e para obedecer à própria lei. Portanto, cairíamos numa situação de tipo anárquico. Ora, aquilo que se tem de perguntar é passar de uma racionalidade meramente instrumental para uma racionalidade moral e perguntarmos realmente de que forma é que nós podemos aceitar o resultado do exercício democrático, o resultado do voto. Claramente, digamos, talvez a solução mais conhecida, embora do meu ponto de vista não seja a melhor, mas a mais conhecida para este problema é a solução de Rousseau, que era o Jacques Rousseau no contrato social. Rousseau considera que, se os indivíduos votarem tendo em atenção o interesse geral, portanto, se votarem, digamos, imbuídos de uma certa virtude cívica, então o resultado da votação, seja ele qual for, corresponde ao interesse geral ou à vontade geral do povo. Quer dizer, é um resultado que ultrapassa meramente os interesses particulares e espelha ao que está acima dos interesses particulares, que é o interesse geral ou à vontade geral do povo. Portanto, Rousseau tem uma espécie de fé, diria eu, na possibilidade de que se forme uma vontade, que é uma vontade geral, na sua expressão, e que, digamos, corresponde ao interesse do coletivo, não é? E Rousseau diz mesmo que quando, digamos, a votação, ou os mecanismos de votação é feito desta forma, com o espírito cívico, aqueles que ficam em minoria, é porque simplesmente se enganaram. Porque a maioria, nesse caso, tem sempre razão, e a maioria espelha o interesse geral. Mas o João Cardoso Rosas não tem este entendimento que Rousseau teve? Não, digamos, ao longo do século XIX e no século XX, há muitos críticos de Rousseau. Rousseau tem, digamos, uma visão muito monolítica da democracia. Do meu ponto de vista, eu diria que o problema aqui é que Rousseau parece não admitir que há diferentes visões sobre aquilo que é o interesse geral, e que essas diferentes visões, digamos, não permitem, digamos, chegar a uma fórmula única, quer dizer, a minha perspectiva da democracia é mais pluralista do que a de Rousseau. Portanto, eu considero que podem existir diferentes visões daquilo que corresponde o interesse geral, e, no fundo, o mecanismo democrático é um mecanismo que serve para dirimir essas diferenças, não é? E, precisamente, digamos, a grande questão é que nós temos de olhar para a democracia não apenas em função dos resultados que ela produz, ou seja, da possibilidade dela produzir resultados que correspondam ao interesse geral. Porque, claramente, às vezes, a democracia pode produzir resultados que não correspondem ao interesse geral. Por exemplo? E isso eu digo aqui contra Rousseau, não é? Quer dizer, nós podemos pensar num resultado de uma qualquer eleição, não vou agora dizer, podemos, se calhar, referir a algumas que até mesmo internacionalmente estão próximas de nós, em que, se calhar, o resultado final não corresponde àquilo que é melhor para a própria sociedade, não é? Mas, do ponto de vista de Rousseau, corresponderia, não é? Do ponto de vista de Rousseau, a maioria acaba por ter sempre razão, pelo menos se, digamos, o exercício democrático foi feito em termos cívicos, não é? Agora, digamos, como eu digo, existe, na verdade, ou podem existir diferentes visões daquilo que é o interesse geral, e, portanto, nós temos que olhar para a democracia não apenas como sendo justificada pelos resultados que produz, mas também como um valor em si mesmo, não é? Quando eu digo um valor em si mesmo, independentemente de, por vezes, poder produzir resultados não muito felizes ou nem sempre os melhores, não é? Temos que olhar para a democracia não apenas como sendo justificada pelos resultados que produz, mas também como um valor em si mesmo, não é? Quando eu digo um valor em si mesmo, independentemente de, por vezes, poder produzir resultados não muito felizes ou nem sempre os melhores, não é? E, portanto, esta é uma visão, digamos, da democracia que corresponde, na verdade, um pouco às, digamos, àquilo que são hoje as democracias constitucionais. Nós temos de terem atenção que aquilo a que chamamos democracia hoje em dia não é apenas, digamos, o voto, não é apenas o exercício do sufragio. Mas a democracia não é, sobretudo, um sistema eleitoral? Isso é apenas uma parte, mas aquilo que existe hoje em dia e que nós chamamos democracia, na realidade, é muito mais do que isso. Porque aquilo a que nós chamamos democracia não é a mesma coisa que os gregos antigos chamavam democracia. Isso é um, digamos, é um anacronismo histórico quando se diz isso. Então? Aquilo que nós chamamos democracia hoje é algo muito mais recente, que tem a sua origem no final do século XVIII, na Era das Revoluções, e que corresponde, na verdade, a uma evolução dos regimes constitucionais. Ou seja, aquilo que nós chamamos democracia é democracia constitucional. É a existência de uma certa regra da maioria e do mecanismo maioritário, mas um mecanismo maioritário que é muito limitado pela Constituição, ou por outros aspectos da Constituição, nomeadamente pelos direitos fundamentais. Quer dizer, há determinados preceitos constitucionais, e nomeadamente os direitos fundamentais, que nunca podem ser cancelados por via democrática, não é? Sim, pelo exercício do voto. Exatamente, não se pode colocar, digamos, à votação, ou sufragar o direito à vida, ou o direito à liberdade, ou a liberdade religiosa, ou a liberdade de imprensa, ou qualquer outra, não é? E, portanto, o que nós temos, na verdade, é um mecanismo democrático, mas que faz parte um todo, o que podemos chamar de democracia constitucional, no qual esse mecanismo democrático é, na verdade, digamos, enquadrado, e, portanto, nós, quando olhamos para a democracia, temos que, provavelmente, olhar para ela não apenas como um mecanismo que pode produzir resultados melhores ou piores, mas como um mecanismo que serve também de legitimação para um todo mais vasto, que podemos chamar de democracia constitucional, e que é isso que, efetivamente, temos, e que é uma, digamos, é uma evolução dos regimes constitucionais que surgem no final do século XVIII, mas que, em grande parte, só se materializou na maior parte dos países durante o século XX. E qual é a principal diferença em relação à original democracia da Grécia? Da Grécia, claro. A democracia grega é uma democracia direta, não é? A nossa democracia é uma democracia limitada por direitos e uma democracia representativa. A democracia grega é uma democracia direta. Em que é que consiste uma democracia direta? São os cidadãos que se reúnem na praça pública e votam as leis e elegem, muitas vezes, até apenas por sorteio os principais magistrados, não é? Quer dizer, é uma democracia em que o povo, claro que o povo tinha aí uma aceção muito restrita, porque excluía as mulheres, excluía os escravos e os estrangeiros, não é? Os estrangeiros. Mas, digamos, havia aí esse exercício direto do poder, não limitado por outras regras, portanto, era realmente ali o povo na praça pública a exercer o poder. Aquilo que nós temos hoje em dia é uma democracia representativa, limitada por direitos fundamentais, que pode ter elementos participativos, não é? Que, por exemplo, os referendos ou outros aspectos de maior participação, não apenas pela via representativa, mas que não é de toda uma democracia direta. Portanto, há uma grande, digamos, uma grande diferença entre a democracia dos antigos e a democracia dos modernos. De forma que, aliás, digamos, na filosofia, grande parte, em grande parte da história da filosofia, a democracia é alvo de grandes críticas por parte dos principais pensadores, desde logo por Platão. Por quê? Platão é um grande inimigo da democracia. Platão, que é o grande fundador da filosofia política. Sim, por quê? Por quê? Porque Platão achava que, no quadro grego, a democracia daria origem à anarquia. Quer dizer, ele achava que a democracia iria degenerar em anarquia e, por sua vez, para resolver o problema, isso implicaria uma espécie, depois, de ditadura ou de governo de um só. Quer dizer, ele era um partidário do partido oligárquico ateniense, portanto... Portanto, só os eleitos teriam direito a governar? Sim, os aristocratas, não é? Os aristocratas, simplesmente, obviamente, no caso de Platão, Platão faz um acrescento muito importante, porque ele diz que não devem ser apenas os aristocratas de nascimento, devem ser os aristocratas de espírito, aqueles que revelam ser superiores, digamos, no conhecimento. João Cardoso Rosas, e então, como é que podemos votar racionalmente? Nós temos de acrescentar, digamos, à visão da democracia e dos mecanismos democráticos, temos de acrescentar alguma visão sobre a justiça, em termos substantivos. Quer dizer, nós temos que pensar qual é a concepção de justiça que, em termos substantivos, está melhor justificada e pensarmos de que forma ou em que tipo de forças políticas podem ou não servir para, pelo menos, realizar parcialmente essa concepção de justiça. Portanto, aqui nós temos que sair, e é uma grande preocupação da filosofia política desde sempre, e nomeadamente da filosofia política contemporânea, é definir o que é a sociedade justa, não é? Qual é o modelo... De sociedade justa. De sociedade justa, portanto, qual é o modelo de sociedade para o qual nós queremos encaminhar-nos. Então, nós podemos usar, digamos, o cidadão votante, o cidadão participante, pode usar uma determinada visão da justiça, mais ou menos refletida, mais ou menos aprofundada, mas, se calhar, todos usamos um pouco essa noção para fazer a sua escolha de uma forma racionalmente e moralmente fundamentada. E nós, digamos, na época contemporânea, e hoje em dia também, se formos ver os modelos desenvolvidos, muitas vezes, de uma forma extremamente sofisticada por alguns pensadores, estou a pensar em John Rawls, muitos outros pensadores contemporâneos, digamos, aquilo que nós encontramos uma clara divisão, acho eu, entre teorias da justiça que valorizam mais a igualdade, que valorizam mais a, se quisermos dizer, a solidariedade, ou, como se dizia no século XVIII, a fraternidade. E, portanto, são teorias que valorizam mais o aprofundamento da igualdade de oportunidades e que procuram mesmo refletir de forma muito profunda sobre o que é que isso significa e o que é que isso implica. Teorias que valorizam mais a redistribuição do rendimento e da riqueza. Teorias que valorizam mais, portanto, uma série de mecanismos de cariz tendencialmente igualitários, mesmo sem chegar a um igualitarismo estrito. Nenhuma destas teorias contemporâneas defende o igualitarismo estrito, quer dizer, isso é um mito. Nenhuma teoria defende que todos devemos ter exatamente o mesmo ou que isso seja possível. Mas há muitas teorias que realmente se encaminham mais para uma visão igualitária. E a liberdade? Contra essa visão igualitária valorizam mais o indivíduo, a liberdade individual, definida num sentido estrito. Isso é a liberdade como não existência de obstáculos para aquilo que queremos fazer. e que consideram que, muitas vezes, a realização de maior igualdade social consiste numa espécie de interferência na liberdade individual e na propriedade que decorre desse exercício da liberdade individual. E, portanto, estas teorias são mais anti-igualitárias, são mais libertaristas ou em algumas vertentes chamadas neoliberais, etc. E, portanto, são teorias claramente concorrentes, pelo menos, digamos, no nosso contexto das democracias. Resumindo e concluindo, quando o cidadão e o votante querem decidir racionalmente em quem votar, numa racionalidade moral e não meramente instrumental, tem que pensar, mas qual é o tipo de sociedade que eu gostaria de ver, qual é o tipo de concepção de justiça que eu gostaria de ver mais prevalecente na nossa sociedade e, depois, de uma forma mais refletida ou mais intuitiva, pode realmente escolher quais são as forças políticas que lhe parece estarem mais ao serviço dessa mesma concepção. Obrigada, João Cardoso Rosas. A luz da razão Um programa da Antena 2 em parceria com a Sociedade Portuguesa de Filosofia A luz ficou acesa? Ficou acesa? Ficou acesa? A luz da terra for heritage A luz da terra.